E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês o tutorial de como atualizar a sua Play Store para a versão mais recente, a versão 6.0. Através dessa versão você vai ter aquele novo visual da Play Store que eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos, que a Play Store fica dividida em duas partes. A primeira parte tem os apps e games e a segunda parte tem a parte de entretenimento com filmes, músicas e enfim, livros e tudo mais. Porém, mesmo ao atualizar manualmente, pode ser que pra você não funcione. Pra algumas pessoas está funcionando esse método aqui, você atualiza manualmente e já ativa o novo visual. Mas pode ser que não funcione pra você, aí você vai ter que esperar a atualização automática da Play Store. Mas não custa tentar. Ok? Primeira coisa, você vai ter que ir em configurações do seu Android e ativar a opção aqui em segurança. Deixa eu achar aqui. Segurança e fontes conhecidas. Ativa essa opção. Isso aqui é pra que você consiga instalar APKs. Se você não tiver essa opção ativada, você não vai conseguir instalar um APK. Ativou aqui essa opção. Vai no seu browser, pode ser no Google Chrome. Vem aqui na busca e digita APK Play Store. Então tá aqui ó, APK Play Store. Opa, digita errado, mas ele vai encontrar da mesma forma. Então tá aqui, existem dois sites que disponibilizam APKs. Tem aqui o APK Mirror e tem aqui o Android APKs Free. Então tu faz, os dois trazem uma versão atualizada aí da Play Store. Então eu vou vir aqui no APK Mirror, que é um set que eu uso mais e confio mais. Então recomendo que você utilize esse. Pra facilitar a sua vida, eu vou deixar o link na descrição, tá? Então tá aqui. Último update. Play Store 6.0. Tal, tal, tal. Então eu vou clicar aqui no update da Play Store 6.0. Vai abrir uma outra página. E aqui vai ter o botão pra download. Aqui embaixo ó, download. Opa, deixa eu botar. Download. E daí vai iniciar o download aqui do APK. Ok. Vou substituir. O download até que é rápido aqui pelo APK Mirror. Questão aí de alguns segundos. Ele conclui o download. Então tá aí, download finalizado na Play Store 6.0.0. Então eu vou clicar aqui. Vai abrir o instalador da Play Store. Uma coisa que é legal você fazer pra que a instalação dê certo mesmo. É você ver aqui em configurações do seu Android. Vai em Apps. Tá aqui em cima no meu. Apps. Eu vou vir aqui em todos os apps. E vou procurar aqui por Google Play Store. Tá aqui no Google Play Store. E no caso que já tá a versão 6.0. Já instalei esse APK. Mas no seu caso vai estar aí 5.1 coisa. Então você vai clicar aqui em desinstalar. Atualizações automáticas. Desculpa. Vai clicar em desinstalar todas as atualizações. Então você vai clicar aqui em OK. E vai clicar OK. Vai voltar a versão de fábrica da Play Store. A versão que veio no seu smartphone. No meu caso aqui é 5.1.11. Então beleza. Daí eu venho aqui no instalador novo. No meu caso sumiu aqui. Mas deve estar aqui na pasta de download. Tá. Então tá aqui ó. Download. Se você perder a instalação. Você vai lá no sugerenciador de arquivos do seu Android. E vai na pasta de download que tá lá. Tá. Então tá aqui ó. Versão 6.0. Instalar. E daí é só aguardar a instalação. Simples assim. Como eu falei no começo do vídeo. Pra algumas pessoas isso aqui tá funcionando. Você atualiza manualmente. E já recebe a nova versão da Play Store. Pra outras pessoas não vai funcionar. Vai instalar esse APK aqui da 6.0. Da versão 6.0. Porém vai aparecer lá que você tá usando a versão 6.0. Porém o visual. Falei porém duas vezes. Mas enfim. Mas o visual não vai aparecer pra você. Pelo menos por enquanto. Aí você vai ter que aguardar a atualização automática da Play Store. Então é isso. Eu vou deixar o link do APK na descrição pra você que quer baixar. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.